Se tu quiser, vem, tu não vê se tu quiser Hoje quem vai tacar e você é o negão da XR Black lança, tá liberado E os cria te avisou a que tu veio porque quis Ninguém te forçou É os cria do capitão, botando o pique na parada Vem ser feliz no SD2 Capitão, pitão, pitão É os cria do capitão, botando o pique na parada Vem ser feliz no SD2 Aqui nós joga em casa Taca a bunda e não para, para Taca a bunda e não para, para Deodoros puxa a tropa e vai te ouça a gocada Taca a bunda e não para, tá ca a bunda e não para O nerdão que puxa a tropa e vai te ouça a gocada Taca a bunda e não para, tá ca a bunda e não para Mano de um que puxa a tropa e vai te ouça a gocada Taca a bunda e não para, tá ca a bunda e não para Ó, o CK que puxa a tropa, vai pra te lançar e botar O gato tá vendendo, Deus cria, não para de lucrar Oi, nós nem fuzil, lançamento, piranha, não para de brotar É que nós tá botando o pique, é baque, vai lá e pra cá Os alemão tá até falido, de tanto nós barriar E o patrão manda avisar que hoje tem baile no moron E nós vai descer daquele jeito, atrás a bigota de pentão É que a tropa tá na mídia, nós passa, ela vem jogando É a tropa da SB2, tropa do americano Quer dar pro foque que tá de goque de pentão Vai passar jogando a Tchaca pra pipa do capitão Quer dar pro jogador que tá de goque de pentão Vai passar jogando a Tchaca pra tropa do capitão Quer dar pro da mamãe que tá de goque de pentão Vai passar jogando a Tchaca pra tropa do capitão Quer dar pro pato rouco que tá de goque de pentão Vai passar jogando a checa pra tropa do capitão Queda pro menor doido que tá de goque de petão Vai passar jogando a checa pra tropa do capitão Queda pro mosquito que tá de goque de petão Vai passar jogando a checa pra tropa do capitão Queda pro Gabriel que tá de goque de petão Vai passar jogando a checa pra tropa do caritão